A Prefeitura realizou a tradicional corrida Dia do Trabalhador de Quirinópolis. Os atletas saíram do Bosque do Conjô do Rio Preto e completaram a prova chegando ao Parque da Liberdade. A gente vai a corrida, todos os esportes. Valeu, Prefeitura Municipal, pela organização. Foi ótimo, valeu. Prefeitura de Quirinópolis construindo um novo futuro. Legenda Adriana Zanotto